E aí, seu nojento, tem certeza que vai ler isso dentro da sala? Mas que perdedor! Você quer ver? Mas que perdedor! Seu safadinho! Bom dia, chiniche! E aí, viu a selfie que eu te mandei? Nós começamos a namorar ontem. É porque ele é meu namorado. O perdedor do cenário estava aparecendo. Mas que perdedor! Férias de verão. Vou ver com o arranco. E você vê com a nene. Acho que é impressão sua. Mas que perdedor! Tanto faz. Se quiser, pode olhar. Era brincadeira. Para o número 1, eu quero que você aprende como um bebê aí agora. Você ficou com o senhor, meu geniche? Mas que perdedor!